Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, Evidencialistas de Todo o Plano Terrestre. Tudo bom com vocês? Ale aqui. E já começamos esse vídeo entregando toda a honra e glória ao nosso Criador, porque Ele e o seu Filho Jesus são um assunto mais importante da Terra Plana. O resto é só detalhe. Sim, detalhes que fazem também uma grande diferença, porque destroem a mentira do globo. Então vamos aqui para mais um vídeo mostrando um detalhe incrível que o Criador deixou para nós, mostrando o verdadeiro lugar que nós vivemos. Uma Terra Plana, estacionária, não rotativa, criada por ele, não por uma explosão, Big Bang, essas loucuras todas. Então olha só esse lugar, que lugar lindo, meus amigos, tá? Fica aqui no Brasil, no litoral de São Paulo, certo? Se chama Ilha de Alcatrazes. Até lembra aquela famosa ilha dos Estados Unidos, que tem um presídio lá. Hoje está desativado, é um museu, né? Mas vamos falar da Ilha de Alcatrazes, né? Essa daqui é a Ilha de Alcatrazes. Então vamos falar dela, que é muito mais bonita que aquela, né? É o nosso Brasilzão, né, meus amigos? Esse lugar aqui é lindo e abençoado, né? Tem um mistério, galera, nessa ilha. Tem um mistério. Assista o vídeo até o final para você entender. E já deixa seu like de apoio aí, beleza? Então vamos lá, olha só. Olha que lugar lindo, beleza? E também está na Wikipedia aí, olha só, né? A Ilha de Alcatrazes, né? É um arquipélago, né? Porque se você notar aqui, tem uma ilha aqui, tem outra ilha aqui, outra ao fundo. E aquela lá também, certo? Então, esse arquipélago aí, ele é uma... Como é que eu posso dizer? Ele é de proteção ambiental, né? De proteção ambiental. Então eu nem sei se você pode chegar com o barco ali e descer nessa ilha aí. É uma reserva ecológica, né, no caso, né? Então, meus amigos, você pode notar aqui, tem essa elevação principal, que é a mais alta, que ela tem 316 metros de altura. Depois tem duas elevações, à esquerda e duas à direita. Note essa aqui, essa daqui é a mesma que essa daqui. Você tem uma elevação principal, que é a mais alta, com 316 metros de altura, duas à esquerda e duas à direita. Você nota que aquela lá é essa mesma aqui, ó. Notou? Olha aqui, ó. É a mesma, o mesmo lugar. Beleza? Sabe qual é o mistério desse lugar, meus amigos? O mistério é o seguinte. Ele está a 40 quilômetros de distância do litoral de São Paulo. Pra você conseguir, de uma certa forma, mensurar essa distância, né? É legal você imaginar aí, de onde você está na sua casa, um lugar a 40 quilômetros de distância. Pra você ter uma noção, assim, né? De quão longe é isso, tá? A pé é meio complicado de ir. Vai levar aí, no mínimo, umas duas horas e meia caminhando, né? É bem longe, né? Até mais, eu acho, né? Mas vamos lá. Então, olha só o que me chamou a atenção. Foi essa matéria aqui, ó. Do amigo Roberto, tá? Ele colocou aqui, ó. Aprendemos na escola, como o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. Ele deu uma arredondada, né? Obtemos a distância ao horizonte para um observador elevado a 2 metros de 5.000 metros, né? 5 quilômetros, aproximadamente. Então, como explicar essa foto que tirei dos Alcatrazis? A partir da praia de Barequesaba, São Sebastião, São Paulo. A ilha dos Alcatrazis está a 40 quilômetros de distância da praia de onde eu estava. E tirei a foto apoiando numa mureta. Eu tenho aproximadamente 1 metro e 73 de altura. Nessa distância de 40 quilômetros, é possível ver tranquilamente a base da ilha e o mar quebrando nela. Nos ilhotes à esquerda. Ele se refere àquelas manchinhas brancas, lá bem no cantinho esquerdo, é as ondinhas do mar quebrando na ilha. Tá, pessoal? Então, como não podemos mais ver o objeto estando a mero 5 ou 10 quilômetros de distância por causa da curvatura? Esse cara não é terraplanista. Ele está questionando o que ele aprendeu na escola. Tá? Pelo que eu entendi, ele não é terraplanista. Ele só está questionando aí. E daí ele diz aqui, ó. A mancha preta era uma gaivota. Ele está se referindo a esse ponto aqui, ó. Saiu o pássaro aí, na hora da captura. E a outra circular era a sujeira. Essa daqui. Beleza? Um pássaro, uma gaivota, uma sujeirinha aqui na câmera, na lente. Mas tudo bem. Olha que interessante, hein? Esse lugar, vocês já notaram, que é esse mesmo lugar aqui. Beleza? Agora vamos ver de onde que ele tirou essa imagem. Vamos aqui. Aqui, ó. Praia de Barequesaba, né? Eu acho que é assim que se fala, hein? Vamos aqui, então. Vamos colocar aqui bem na beira da praia. Aí. Aí. Aí, tá bom. Vamos aqui. Medir aqui a distância dessa ilha. É, 39, 40 quilômetros, né? Vamos arredondar pra 40 quilômetros, certo? 40 quilômetros. Então, sabemos que a parte mais alta da ilha tem 316 metros de altura, certo? 316 metros de altura, que é essa parte ali, ó. Vamos aqui ver. Essa parte ali, beleza? 316 metros de altura. Grave isso. Vamos aqui pra tabela de curvatura. Aqui nós temos distância em quilômetros. 40, né? Está aqui. Curvatura em quilômetros, nós não queremos essa, nós queremos em metros. Curvatura em metros. 40 quilômetros. Tem que ter 125 metros de curvatura. Então, a gente faz o quê? A gente pega, faz o cálculo, né? Ela tem 316 metros de altura. Você tira aquele 125, vai sobrar aí 191 metros de ilha, beleza? Agora, como eu explicar isso aqui no modelo do globo? Nós estamos vendo a ilha a 40 quilômetros de distância, ela é inteira. Inteira. Pela teoria do globo, você só poderia ver mais ou menos essa parte aqui, ó. 316 metros, tira 125, vai sobrar 191 metros. Mais ou menos aqui assim, ó. Né? Você só poderia ver aquele pico ali, esse outro maior aqui. Não poderia ver a ilha inteira. E não satisfeito, ele ainda gravou. Olha só, gravou a ilha. Eu não vou mostrar aqui pra não dar problema. Mas eu vou deixar o vídeo dele aí na descrição pra vocês, nos comentários fixados. Pra vocês assistirem. Dá pra ver a ilha inteira. Né? Então, como é que fica aí os defensores do globo, né? Eu acho que o único ainda que tá aí tentando defender o globo é o sistemático, né? Sistemático, o Lidia Rapina, né? Como é que fica aí sistemático, né? Pode reagir esse vídeo, tá? Se você abrir, galera. Se vocês abrirem todos os meus vídeos, vai ter isso aqui, ó. Na descrição. Licença de atribuição Creative Commons. Reutilização permitida. Porque eu já vi muitas desculpas, assim, ah, eu não vou reagir aos vídeos do Ale, porque ele pode dar strike. Cara, eu não faço isso. Nem que eu queira eu consigo. Nem que eu queira. Porque isso aqui, ó, sempre foi ativado no meu canal. Qualquer pessoa pode reutilizar meus vídeos. A Terra Plana é pra todos. Qualquer pessoa pode criar um canal e postar meus vídeos. Que eu não vou ficar sabendo. Eu não vou poder dar strike. Nada. Né? Meus vídeos estão gratuitos aí pra todos que quiserem divulgar, criar seus canais. Né? Ter um conteúdo bom. Pode utilizá-los nos meus vídeos. E você também, né? Sistemático, o Lidia Rapina. Se quiserem reagir. Cara, pode ficar tranquilo. Porque nem que eu queira, velho. Eu consigo dar strike em vocês. Eu também não faria isso, cara. Eu nunca fiz. Não tem por que fazer isso. Eu acho que o debate não se ganha assim, velho. Né? Então, como é que fica? Esse lugar sendo visto a 40 quilômetros de distância do litoral ali, né? São Sebastião e São Paulo. Como que fica isso? Né? Pois é, né? Faz sentido no globo? Não, não faz. E na Terra Plana? Óbvio, né? A gente sabe que o nível das águas, né? É nivelado. Né? É um absurdo aí, cara. O que vocês dizem que o nível é curvo. Nível curvo? Nível desnivelado? Cara, é pra acabar. Meu Deus do céu, né? Ai, ai. E daí? Tá aqui, ó. Né? Vamos ver aqui. Esse lugar aqui. Nível curvo é pra acabar, né? Então. Opa. Ó, que lugar é bonito, cara. Nossa, olha isso. Né? A olho nu, você não consegue ver, cara. Só com zoom mesmo, né? Daí vem aquela teoria do globo, né? Ah, e depois da linha do horizonte começa a curvatura, né? A ladeira de água, né? Eles dizem que tem uma ladeira de água e depois do horizonte ali começa a descer o negócio. O nível curvo. Ai, meu Deus, né? Então, como é que fica aí esse temático? Pode reagir aí, né? Tenta refutar aí, né, cara? Tenta refutar aí, pelo menos. Caramba, velho. Que imagem, né, cara? Que imagem bacana que o cara conseguiu fazer aqui, né? Olha só, velho, né? Ele mostrou ali também, ó. Filmagem, tá? Tem uma filmagem também, né? A ilha de Alcatrazis a 40 quilômetros de distância, tá? Tira ali um pouquinho da altura dele, 1,73, mas mesmo assim, meu amigo, mesmo assim, não teria como ver a ilha inteira que nem ele viu aqui, ó. Não teria como, né? E o cara também não tem porque tá mentindo, né? Porque ele nem é terraplanista, velho. Só deu uma questionada aí, velho. Só deu uma questionada, né? Então, galera, que registro, hein? Super importante, galera, né? Quebra o globo, cara. Porque só poderia aparecer essa parte aqui, assim, ó. Da ilha, né? Só essa partezinha da ilha aqui poderia aparecer, né? Só é o topo ali. Mas tá aparecendo inteira, cara. Até as ondas quebrando ali, ó. Até as ondas quebrando. E aí? Pois é, né? Como é que fica agora? Como é que fica, sistemático? Tenta refutar essa aí. Beleza? Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que hoje à noite, às 9 horas, tem super live aqui no canal com o nosso querido irmão Gilberto, hein? Vamos estar trazendo aí assuntos importantes pra vocês. Então, nos acompanhem. Dá uma ajuda pra mim aí, galera. Compartilha esse vídeo. Deixe seu like aí. Deixe um comentário. E compartilhe o vídeo. Joga ali, pelo menos, uma rede social sua. Já vai fazer uma diferença enorme na divulgação. Então, que o Criador aí abençoe todos vocês. O pessoal do Globo também aí. Em nome de Jesus. A nossa briga não é pessoal. É, sim, um debate científico, né? A gente defende a Terra Plana. E também, aí o pessoal tá defendendo o Globo, né? Faz parte. Certo? Então, a gente não pode desejar mal um pro outro. Acho que não é assim. A Terra Plana, anos atrás, tomou um rumo muito ruim. Muito ruim, né? Só fazia mal pra todos nós. Então, acho que todos nós podemos melhorar. Podemos evoluir. Não a evolução de Darwin, né? A evolução como pessoas, né? Como da mente, né? A evolução espiritual aí. A gente pode conviver bem. Certo? De repente, não concordar, né? Com certeza não vamos concordar uns com os outros, né? Até o despertar. Mas podemos conviver bem. Certo? Então, fiquem todos com Deus. Estamos juntos. Compartilha o vídeo. E até a próxima. Até a live, hein? Nove horas da noite. Valeu! Doa noite. Música 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 Música